Eu sou rebelde porque o mundo quis assim Porque nunca me trataram com amor E as pessoas se fecharam para mim Eu sou rebelde porque sempre sem razão Me negaram tudo aquilo que sonhei E me deram tão somente compreensão Eu queria ser como uma criança Chega de esperança e feliz Queria dar tudo o que há em mim Tudo em troca de uma amizade E sonhar e sorrir E esquecer o rancor E sorrir E sentir só amor Oh, my lord My darling I've hungered for your touch Oh, my lord Lonely time Time He goes by So slowly And time Can do so much On you I'm still mine I need your love I need your love God I need your love To me To me Lonely rivers flow To the sea To the sea To the open arms Of the sea To the sea To the sea Amém.